E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase 4 agora. Vamos lá! Vai! Vamos lá! 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 Vamos lá. Solta, solta, solta. Mais uma. Solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Solta. Amém. Beleza. Próximo vídeo a gente faz aqui a fase 3 do 2. Valeu por terem assistido e até a próxima.